Pessoal, tudo bem? Estou passando esse vídeo para dar meu depoimento e contar para vocês como foi minha experiência utilizando o Lipotrilo. Eu acabei adquirindo ele, que é esse daqui, e eu queria passar informações importantes para vocês. Está acontecendo uma possível falsificação, tem gente que está tendo efeito colateral comprando o falso, e eu queria alertar vocês em relação a isso, beleza? Eu acabei adquirindo o Lipotrilo porque eu estava sofrendo com aumento de peso, eu não estava no meu peso ideal, eu estava com muita fadiga, eu estava muito estressado, não estava com motivação para nada, e estava me prejudicando bastante. E foi daí que eu fui pesquisar alguma coisa relacionada à saúde, e eu encontrei o anúncio do Lipotrilo. Eu vi que estava dando resultado em várias pessoas, eu vi que ele era natural, que ele era aprovado pela Anvisa, aí eu decidi comprar. Eu comprei o kit de três potes, comprei pelo site oficial, inclusive eu estava deixando o link do site oficial aqui na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário, ele só é vendido por lá pessoal, é diretamente do fornecedor. Em relação à entrega, chegou rápido aqui na minha casa, chegou em torno de 10 dias, isso já foi um ponto positivo, porque eu moro em cidade interior, normalmente as coisas demoram, e essa daqui a entrega foi rápida. Em relação a efeitos, logo a partir das primeiras semanas utilizando o Lipotrilo, eu observei que diminuiu a questão da inibição de fome, no caso, ele inibiu a fome, é que eu sentia fome direto, queria comer doce, besteira e tudo mais, e logo a partir das primeiras semanas eu comecei a observar isso. Esse aqui é meu último pote, está no finalzinho dele, e eu posso dizer para você, realmente o produto funciona, o produto vale a pena, o produto dá resultado, cada pote, ele vem em 60 cápsulas, você toma duas vezes ao dia, aí a questão do horário, você que mais faz o seu horário, pode ser pela manhã, pela tarde ou pela noite, independentemente, normalmente eu tomo pela manhã e à noite, e é um produto natural, não tem nenhum efeito colateral, como eu falei, ele é aprovado pela Anvisa, ele é comercializado em todo o território nacional, então não tem nenhum problema assim de ser irregularizado essas coisas, entendeu? Ele é um produto que está valendo a pena, é um produto que está me dando resultado, atualmente com ele, nesse período, quase três meses, que esse aqui está no finalzinho, eu consegui emagrecer 11 quilos utilizando o Lipotril, então para mim valeu muito a pena, é só uma observação pessoal, tem que fazer a ingestão de bastante líquido, eu vi que com a ingestão de mais, tipo assim, de mais água, você beber uma quantidade boa de água, ou dois, três litros por dia, acaba que potencializa o resultado, beleza? Então é um produto que vale a pena, que realmente dá resultado. Agora o alerta que eu quero dar para vocês, que me fez motivar a fazer esse vídeo, para contar esse meu depoimento, é que devido à fama do Lipotril, tem pessoas aí de má fé que estão tentando falsificar a fórmula, e vender em Mercado Livro, LX, esses sites, tipo não, não são anti-sites oficiais, são sites piratas, esse produto aqui, ele só é vendido no site oficial, que é diretamente do fornecedor, então para que vocês não possam estar correndo risco de cair algum golpe, eu alertar vocês que vocês comprem direto do fornecedor, que é pelo site oficial, o site que eu comprei, que chegou tudo direitinho aqui na minha casa, não tive dor de cabeça com cartão de crédito, não tive efeito colateral nem nada, foi isso que me fez motivar esse vídeo já para dar esse alerta para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo rápido, desculpa aí se eu errei alguma coisa, não sou acostumado a gravar vídeo, mas decidi gravar só para dar esse alerta, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa um like para chegar a mais pessoas, esse meu depoimento, e valeu pessoal!